Olá! Tenho visto que você tem acompanhado a leitura e espero que esteja gostando do conteúdo do nosso livro, mas um dos assuntos que nós tratamos é sobre meditação oriental e meditação cristã. É sobre isso que eu quero falar um pouco mais com você. Bem, nós observamos hoje em dia que a meditação oriental é algo bastante difundido por meio da prática de yoga, exercícios de relaxamento, de respiração, técnicas e outros tipos de controle de meditação. E como objetivo, um esvaziamento interno, um esvaziamento da mente, um controle, um processo de respiração que vai te ajudando nesse processo. A meditação oriental, com essas suas características, então, define o processo de meditar como esvaziar-se. Assim, podemos, então, caracterizar de uma forma geral. A meditação cristã, então, é totalmente diferente desse processo, embora seja uma meditação também do Oriente. Quando falamos de meditação cristã, estamos falando da meditação ativa na busca do conhecimento da Palavra de Deus, no aspecto de você assimilar, refletir, ruminar e internalizar o conteúdo que nós encontramos nas Escrituras. Essa diferença fica muito clara entre o aspecto oriental de meditação e o aspecto da meditação cristã, que, embora seja fruto de um texto oriental, foi escrito no Oriente, a revelação de Deus, a Palavra de Deus, ela tem uma forma ativa e instrutiva de reflexão. Você lê a Palavra, você estuda a Palavra, você para, você reflete sobre os conceitos, você analisa esses conceitos à luz da sua vida, você compara a sua vida com aquilo que a Palavra falou, você faz uma reflexão se você está seguindo ou conforme aqueles padrões ou se você está muito divergente na sua caminhada. Isso é a meditação. E essa é a diferença entre a meditação nas escrituras que nós chamamos de cristã e a meditação oriental, cujo propósito é um esvaziar-se de si mesmo para tentar transcender em muitos outros aspectos. Não estou falando aqui dos méritos, nem estou fazendo um juízo de valor acerca da meditação oriental, mas uma coisa que eu quero deixar muito claro para você é que existe sim, essas são as grandes diferenças. E um aspecto que eu quero destacar é que a meditação cristã, a meditação na Palavra de Deus, ela tem como objetivo ouvir a voz de Deus. Se a meditação oriental, ela te leva a ouvir você, tem como propósito você se ouvir, você internalizar, você se conhecer, a meditação cristã tem como propósito você conhecer a Deus. Eu sempre costumo dizer que a melhor forma de nos conhecermos é quando conhecermos ao próprio Deus. Então, se você está nesse processo de meditação, se você está lendo o livro, está acompanhando, a melhor forma que você tem para entender e para conseguir ter mais profundidade no seu processo de meditação cristã é você olhar para o texto bíblico, é você meditar no texto bíblico e parar para ouvir a voz de Deus. Essa é a grande diferença. Esse é o grande segredo que a meditação cristã nos proporciona. Não ouvimos a nós mesmos, nós ouvimos a Deus na sua Palavra. Muito obrigado por estar dedicando seu tempo nessa leitura. Espero que continue lendo e gostando do que tem lido e que Deus possa te abençoar mais e mais. Agora eu quero chamar a sua atenção para um aspecto que é muito importante, que é o aspecto de você estar compartilhando essa verdade com outras pessoas, divulgando, nos ajudando a promover isso, levando essa mensagem para outras tantas pessoas e quem sabe se tornando um dos nossos parceiros junto à consciência cristã, se ainda não é, se tornando também um mantenedor. Então se você tem o desejo de estar nos ajudando a propagar ainda mais a Palavra de Deus, então fica o convite para ser um mantenedor. Que Deus te abençoe e boa leitura!